Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um TT Chef. Hoje vamos finalmente ter a primeira receita dos anãos. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. A nossa receita de hoje, a empanada dos anãos, é mais uma vez uma receitinha do e-book aqui da Secret Store. Receitas da Terra-Média, o e-book está disponível gratuitamente para quem quiser fazer o download, para quem quiser baixar e eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição. A Secret Store baseou esta empanada num prato típico britânico, sim, novamente, outro prato típico britânico, que é a Corny's Pastry, na tradução livre, empanada da Cornualha. O termo Pastry começou a ser utilizado no século XIV e que vem do francês medieval Past ou Pasta. Significa uma tarte com ingredientes lá dentro e pode-se comer sem se utilizar um prato, ou seja, com as mãos. A partir do século XVI, as famílias pobres da Cornualha começaram a inserir na sua alimentação esta empanada. Pois acabava por ser um prato completo, que é feito com uma massa, não é, de farinha e que lá dentro leva carne e também alguns vegetais. E agora sim, a partir do século XIX, com o advento da mineração, com o começo da espeturação mineira, esta empanada tornou-se o prato principal, a refeição principal do dia-a-dia dos mineiros da Cornualha. Pois lá está, é uma refeição prática, completa, pode-se comer com as mãos e também a massa em volta mantém o seu interior bem quentinho durante algum tempo. Havia também outra versão da empanada, que tinha algum doce de frutas ou alguma compota no fim. E aí sim, tínhamos mesmo uma refeição completa com o prato principal e sobremesa. A empanada tornou-se então um prato típico nacional britânico e o termo Cornish Pastry, empanada da Cornualha, começou a ser utilizado a partir de 1860. Hoje em dia, a empanada tem uma indicação geográfica protegida, a indicação geográfica protegida foi criada para produtos que têm alguma ligação especial com uma região ou que no seu nome têm uma indicação da sua região de origem, produtos estes pratos só podem ser produzidos e confeccionados nessa tal região. O que significa que a empanada da Cornualha só pode ser produzida na Cornualha. Se eu agora fizer aqui uma empanada, com os mesmos ingredientes, da mesma maneira, nunca há de ser uma empanada da Cornualha, só se for mesmo produzida na Cornualha. E lá está, vamos basear a nossa receita da empanada dos anãos na empanada da Cornualha. Isto porque os anãos também são mineiros e também precisam de refeições pesadas e que os alimentem ao longo do seu dia. E agora sim, vamos passar à nossa receita e eu já vou estar preparada com a nossa avental e vamos começar, é claro, pelos ingredientes. Para a massa, precisamos de 450 gramas de farinha e quando estiverem a fazer a massa, se repararem que ela está muito pegajosa, que se pega demasiado às vossas mãos, vão sempre adicionando mais um pouco de farinha até ela ficar mais solta. 100 gramas de manteiga sem sal E 100 gramas de banha ou gordura vegetal Aqui eu utilizei apenas 200 gramas de margarina 200 ml de água fria e sal a gosto Para o recheio, 200 gramas de batata 200 gramas de carne, eu utilizei carne de frango Uma cebola pequena 100 gramas de nabo Sal e pimenta a gosto E para pincelar as empanadas, 2 ovos batidos E então pessoal, vamos lá então começar por fazer a massa e aquilo que vamos ter de fazer é adicionar a farinha, a manteiga, uma pitada de sal e água nesta tigela e vamos fazer a massa E agora com as nossas mãos, vamos amassar e fazer uma boa Já temos aqui então a nossa massa pronta e o que vamos fazer é envolvê-la em película aderente e deixá-la 30 minutos no congelador E agora enquanto a massa descansa no congelador pode aproveitar para cortar o resto dos ingredientes que vão para o recheio das empanadas Eu já cortei previamente os meus, o frango, a batata, o nabo e a cebola Por isso agora vamos esperar a hora e voltamos dentro de um segundo Já tirámos então a massa do congelador e entretanto pré-aquecemos o forno a 180 graus E agora o que é que vamos fazer? Agora vamos dividir a nossa massa em 6 bolinhas Esticamos as bolas com o rolo da massa para ficarem redondas E agora vamos passar ao recheio da nossa empanada Primeiro vamos colocar nabo e cebola numa metade apenas da empanada Colocamos um bocadinho de sal e pimenta Depois colocamos a carne e por cima um bocadinho de batatas E temperamos também outra vez com sal e pimenta Já temos aqui então a primeira empanada pronta e vamos já colocá-la na forma que vamos utilizar para levar ao forno E vamos pincelá-la com o claraduro E agora é só repetir o processo até acabarmos a massa ou os ingredientes Para fecharmos a empanada vamos dobrar a outra metade da massa por cima do recheio E juntar ambas as extremidades E para uni-las vamos começar por dobrá-las nas suas duas pontas e indo até ao meio E aqui estão as empanadas A massa deu ao todo para seis empanadas E agora vamos colocá-las no forno E aqui estão, pessoal, as nossas empanadas já saíram do forno E agora estão prontas para provar Ainda parecem estar bem quentinhas Está ótimo E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo Por isso, se ainda não fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam E subscrevam aqui no canal Não se esqueçam também de nos seguir pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram Sigam também o nosso blog e junte-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição E tem mais duas formas de poder ajudar o canal pessoal aí no Brasil Se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal A ajudar com uma certa quantia voluntária e sem qualquer compromisso Por hoje, ficamos por aqui Espero muito que tenham gostado deste vídeo Vemos-nos no próximo E um grande beijinho E um grande beijinho E um grande beijinho E um grande beijinho E um grande beijinho